Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton, inglês por Skype. Para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, focados em conversação, basta entrar em contato com a gente, ok? No vídeo de hoje vamos ver a diferença entre few, fewer, less and lesser. So, let's get started! Few significa menos e é usado com substantivos contáveis. Repita as frases em inglês. Fewer pages, menos páginas. Fewer rocks, menos pedras. Fewer lions, menos leões. Fewer tigers, menos tigres. Fewer them significa menos do que e é usado com substantivos contáveis. Repita as frases em inglês. Fewer pages than words, menos páginas do que palavras. Fewer rocks than shrubs, menos rochas do que arbustos. Fewer lions than zebras, menos leões do que zebras. Fewer tigers than cats, menos tigres do que gatos. Less significa menos e é usado para substantivos incontáveis. Repita as frases em inglês. Less sugar, menos açúcar. Less water, menos água. Less confidence, menos confiança. Less sympathy, menos compaixão. Lesser é um adjetivo e significa não tão sério. Repita as frases em inglês. Lesser extent, menor escala. Lesser degree, menor grau. Lesser number, menor número. Unbelievable work. Então, that's it for today, folks. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Se subscreva, se inscreva no nosso canal. E para quem quiser aulas de inglês por Skype focadas em conversação, basta entrar em contato com a gente. Ok? Então, keep practicing every day and I'll see you next video. Bye!